Abertura De Ref Reformados e The Kid, o neto, são de Lisboa e é no bairro de Ourique que fazem os seus ensaios. Esta é uma banda de senhores que já não tocavam juntos desde 1974. Agora, ao fim de 45 anos, decidiram pegar nas guitarras e voltar à música. Estão juntos há dois anos a ensaiar, a fazer os arranjos de todas as músicas e, sobretudo, a recordar como se toca em conjunto. Vamos conhecer esta nova banda do Garband Music Fest. Eu me chamo Miguel Silva, tenho 21 anos, comecei a tocar guitarra após 9, em 21 anos. Estavam lá alguns aninhos, não é? No ativo. Passei por vários estilos musicais, várias influências, todos os géneros, rock, blues, clássico, jazz, que é o que me gostou neste momento. E isso foi transformando o meu estilo de tocar de uma forma severa, não é? Uma grande evolução, bem a bom assim de vários estilos. E tornou-me o que eu sou hoje, pronto. Os meus hobbies, não é? Durante cá a guitarra, não é óbvio, eu estudo. Sou aluno de um autocadro no terceiro ano. É um hobby, mas é uma coisa principal. Eu gosto de esportes de contacto e gosto de fitness em geral e desenvolvimento pessoal. Os três grandes, basicamente. Os dados já é bastante, 71. Hobbies? Hobbies? E hobbies? Agora é só a música, a manada. Não gosto de fazer mais nada? Não, não, não faço mais nada. Quer dizer, pago impostos e vivo. O que é que eu gosto de ouvir? Eu sou muito eclético com a música. Ouço de tudo um pouco. De tudo um pouco, desde o erudito ao popular. Eu ouço de tudo um bocado. Desde mesmo que seja de qualidade, claro. Chamo-me Jorge Castro Fundinho, com ovo. Tenho 67 anos. Como hobbies, não tenho grandes hobbies. É tocar guitarra por aí, não sei. De vez em quando, em umas carpintarias, umas coisas e ler umas coisas. As influências musicais, praticamente, ultimamente, não tenho tido nenhum, mas porque foi-se muito pouco a música. A música, praticamente, que eu ouço é a que nós tocamos. É a que vamos fazendo e também não dá tempo para mais. Porque eu ainda não sou um verdadeiro reto. Olha, o meu nome é Fernando José Casado Silva. O mais conhecido pelo Meirinho. 70 anos. E os meus tempos livres. Ouço música. Mais à base de jazz. E faço manutenção de física. Leio um pouco. E tocas. E tocas. Gostaram de conhecer esta banda divertida? Com este espírito jovem, é melhor os outros Garbenders terem cuidado. Boa sorte a todos e muito sucesso aos da REF em The Kid.